Tá valendo! Cidade! E aí! Oh, leva eu! Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É canavão e salvador Oh, leva eu! É canavão e salvador Leva também o meu amor É canavão e salvador E vamos juntos na avenida E aí! Oh, meu amor, quero saber Se nosso bloco só vai dar eu e você Vem a mão, vamos brincar Com alegria, sacode você Oh, meu amor Se o paraíso é tão como você Venha pra cá Não diga não Eu não aguento essa olhada Você não Oh, meu amor E leva eu! Oh, leva eu! Oh, leva eu! Leva também o meu amor Oh, meu amor E vamos juntos na avenida É canavão e salvador Oh, leva eu! Oh, leva eu! Leva também o meu amor Oh, meu amor Vamos brincar Vamos brincar Com alegria Mãozinha lá em cima Vamos embora Oh, meu amor O paraíso é tão bom como você Venha pra cá Não diga não Eu já conheço essa galera De Maceió Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida Canta pra mim, ó Levanta nessa luz Oh, leva eu! Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida Que é canavão e salvador Olha a levada louca! Cidade 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 Eu vou te bewusstira Agora eu vou te trillion Não vejo o tempo, não vejo o medo Não vejo o medo, eu cheguei a chance Olha, bate, bate, amaneço o couro Tante, 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 cada dia nasceu Bate, bate, bate que ele tá com esse couro Aí, via, mas eu! Se lavada louca, se lavada louca Se lavada louca, vai Uh! Se lavada louca, se lavada louca Se lavada louca, vai noção Che, che, che Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, vai ser um candidato Lá do que o canjeirei Eu vou levar meu divá Pra jama pra você E vai ser um candidato Lá do que o canjeirei Eu vou levar meu divá Pra você Não fico perto Não me deixando o pé Não fico tão recto Não sei o que é só olhar Vale, vale, vale Amantei o corpo Lá do que o canjeirei Vai, vai, vai Amantei o corpo Levanta essa mão E canta, gorila E leva da boca Demais Levanta a boca Levanta a boca Levanta a boca Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Me festa no canjeial Eu vou levar meu divá Me festa no canjeial Bate o que o canjeirei Eu vou levar meu divá Pra jama pra você No pé Quando eu vejo o pé Não fico em valeu, André Gira, bate, bate, bate Que eu amonete o corpo Cante, cante, cante A cada um dia não sei Bate, bate, bate Amonete o corpo Cante, cante, cante E a mãozinha diz aí Que leva da boca Leva da boca Pra dançar Que leva da boca Leva da boca Leva da boca Percuzão Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Vou bater na bala da mão Vai dançar comigo Todo mundo batendo na bala Vou subir ladeira Eu vou subir ladeira Vou subir ladeira Eu vou subir Agora bate na bala da mão Continua Que leva da boca Que leva da boca Leva da boca Pra dançar Que leva da boca Leva da boca Leva da boca Pra dançar Que leva da boca Leva da boca Leva da boca Pra dançar Seu amor é bom 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 Aprende, deixe a vontade, eu quero é dançar Não sei se posso nem me ensinar Aprende, deixe a vontade, eu quero é dançar Ao som da maré, a brisa do mar Eu sou desenvolvente, eu vou te encontrar Eu danço na rua, no beco, não sei se eu quero lutar Ao som da maré, a brisa do mar Eu sou desenvolvente, eu vou te encontrar Eu danço na rua Cadê o corpo da galera pra eu ir pra cá? Aprende, deixe o corpo, jogue o corpo pra lá Não deixe a chama apagar Deixe esse povo atender É nesse balu que eu também quero Não me deixe aqui Aqui não é o meu lugar Vamos lá dançar comigo? Agora eu tenho que ter a ajuda de vocês E das meninas aqui do palco Meninas, please Oh, please, Batriz, é plus Mário, Alberto, Nato, West, Barrio É a Rose Patrícia e Rose, gente Pra vocês, com o maior prazer É o seguinte Primeiro eu quero a ajuda das meninas 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 Deixa eu ver se esses meninos estão aí também Meninas Mulher, ela tá ganhando aí, viu? Não, não, é É o seguinte, só as meninas primeiro Só as meninas primeiro, vambora O que é que esses dois estão se agarrando aí? Vão se beijar, é? Olha, vão se beijar Olha, que lindo Tão brigando Que maravilha Calma, calma, gente Calma Usa a camisinha, viu? Você sabe assim, quando tem dois homens se agarrando Tem que mandar logo uma dessa, né? Pra não ter perigo Usa a camisinha, pelo amor de Deus Porque só há um motivo pra se agarrar O amor Pra se agarrar só precisa de um motivo Amar Brigar não é motivo pra se agarrar Vambora, assim, ó Só as meninas, primeiras meninas Mexe o corpo pra direita e pra esquerda Assim, ó Agora faz assim comigo, ó Um, dois, três Pegue aí Eu não sei se faço, venho me ensinar Aprendi Me deixei a vontade, eu quero é dançar Entenderam? Me deixe a vontade, eu quero é dançar Entenderam? Atenção, meninas Só você Agora é na hora do Me deixe a vontade, eu quero é dançar Não dançar Vocês soltam a franga Lembra na hora que tá nhanhando Essas coisas assim? Solta a voz Tá certo? Pula Pegue aí Eu não sei se faço, venho me ensinar Só as meninas E se vocês sabem fazer, né? Estudar matemática ninguém quer Porque afinal de contas é um saco Mas tudo bem, mas tem que estudar Tem que estudar Agora só os meninos, hein? Atenção, meninas Vamos soltar essa voz Um, dois, três Pegue aí Eu não sei se faço, venho me ensinar Meninas Meninas, o que vocês acharam disso? A gente precisa ensinar mais a eles A prática É a prática que a gente já pensa, tá entendendo? Oi As bichas Tem bicha aí pra fazer isso também? Então vamos fazer assim Vamos misturar aqui Meninos e meninas E quem quiser A opção que quiser Pode dançar Vamos lançar assim, ó Todo mundo junto Um, dois, três Pegue aí Eu não sei se faço, venho me ensinar Todo mundo Pegue aí Eu não sei se faço, venho me ensinar Eu não sei se faço, venho me ensinar Eu cheguei a montanha, peguei Peguei, peguei Eu não sei se bater Eu cheguei a montanha, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Vamos lá Cidade 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 Não é capaz de votar o fim pra ficar Não é capaz de votar o fim pra ficar E vai dancer no pai, dancer no mãe, dancer no pai Se não é caso de mãe, e você não vai Ser filho no mãe, eu sou filho no pai, dancer no pai Ah meu Deus, ah meu Deus Ah É só você Oh, meu Deus É a tua E eu te conheço E eu te conheço Alibaba O Calipa tá de olho no brinquedo Tá de olho na maquinha da caquinha dela Tá de olho no brinquedo na cultura dela Tá de olho na barriga da barriga dela E assim vai Alibaba O Calipa tá de olho na cultura dela Tá de olho na barriga do brinquedo dela Tá de olho no swing, no swing dela Tá de olho na barriga do brinquedo dela E assim Alá, alam, do Tchanáê Alá, alam, do Tchanáê Eu conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o chão e a dançar do Tchanáê Deu em cima, tru e embaixo A pula do Tchanáê Na garrafa, me deu em uma raladinha Agora a banda, eu vou mostrar pra você A dança do poder que pegou de meu bem Coloca a mão no joelho Vamos lá, baixar o tchanáê Eu vou deixar 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 o tchanáê Essa é a nova onda Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Ela é de nós, não doer É o bicho da cara preta Tô buscando o que é o meu Tá suportando Mas a lourinha que eu vejo que passar Debaixo da cordinha Debaixo da cordinha Debaixo da cordinha Mas a lourinha que eu vejo que passar Debaixo da cordinha Mas a lourinha que eu vejo que passar Debaixo da cordinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai que eu não me vou É, vai Vai, vai, 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 vai Que eu não me vou É, vai, vai, vai É, vai, vai, vai É, vai, vai, vai Eu vou lhe ensinar como é que se faz Eu vou lhe ensinar como é que se faz Eu vou lhe ensinar como é que se faz Eu vou lhe ensinar como é que se faz Eu vou lhe ensinar como é que se faz Gostando demais Carinha de pega gostando demais Carinha de pega gostando demais Esse só meu licking de alegro bovão Segura a galera na palma da mão Esse só meu licking de alegro bovão Segura a galera na palma da mão Mãozinha pra frente pra cima e pra baixo Toma o que é braço e fundinho pra trás Mãozinha pro frente pra cima e pra cima e pra baixo E os pontos que são da bebo fobada Ai, 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 acho que é da Fica bom Ai, 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 ai E o Marquinho é a coisa nossa Olha que charme E o Marquinho é a coisa nossa Mas ele vai, vai, vai Ele vai, vai Vai Marquinho E o sapatinho é a coisa nossa E o Marquinho é a coisa nossa Mas ele vai, vai Mas ele vai, vai Mas ele vai, vai Ele vai, 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 minha gente Valeu, Marquinho Tinha de cinco Presença especial Da turma lá de Pernambuco De Belo Jardim O paneguinho na estrada O pá pra lá e pra cá Fiz de que coisa mais linda O paneguinho começando a andar O paneguinho na estrada O pá pra lá e pra cá Fiz de que coisa mais linda É o paneguinho começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a introduzir Woooo! Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí